Os 20 ônibus atendem a exigência contratual da renovação de frota, um investimento de 9 milhões de reais. A partir desta segunda-feira, os ônibus novos já estarão circulando pelas ruas da cidade. A cerimônia de entrega de 20 novos ônibus para o transporte coletivo de Varzegrande aconteceu aqui em frente à sede da Prefeitura Municipal, Passo Couto Magalhães. O evento contou com a presença de vereadores, secretários municipais, servidores públicos do município e também as principais autoridades aqui da cidade. São 20 novos ônibus com ar-condicionado, Wi-Fi e acessibilidade. Conversamos com o secretário municipal responsável pela pasta, Breno Gomes, que deu detalhes sobre a utilização desses ônibus no transporte coletivo aqui na cidade. Eles serão distribuídos em todas as regiões de Varzegrande. Onde tem a maior demanda, nós vamos estar aumentando essas linhas e dando melhor qualidade aos usuários do transporte público, com ônibus agora municipais com ar-condicionado, com Wi-Fi, com rampa elevatória, como foi visto aí. Então vamos dividir em todas as linhas do município. Falamos também com Rômulo Botelho, um dos diretores do grupo União Transporte, que falou sobre o investimento que a empresa fez na compra de 20 novos ônibus para o transporte coletivo de Varzegrande. Mais uma vez o grupo União Transporte, acreditando na melhoria do transporte coletivo, para as pessoas que utilizam ônibus no sistema municipal, integrado com o sistema intramunicipal, fizemos esse investimento, acreditando na população e procurando a melhoria na qualidade, na segurança. É o que tem de mais moderno em frota no país, então assim, é uma responsabilidade que nós temos com essa melhoria. Para a prefeita Lucimar Campos, a chegada de novos ônibus para o transporte coletivo aqui da cidade, significa a renovação de frota de um total de 70 novos ônibus que já estão circulando nas ruas de Varzegrande. Inclusive nós já entregamos 45 à União Transporte, ela está sendo muito parceira da administração nossa, desde que nós começamos. Então, nesses quatro anos, me parece que são 70 ônibus que nós entregamos à nossa população. Esses 20, logicamente, são ônibus com mais condições, tem ar-condicionado, tem Wi-Fi, e enfim, andaram melhor ainda no nosso município pelos asfaltos que nós estamos fazendo na maioria dos bairros da nossa cidade. O senador da República, Jaime Campos, também marcou presença na entrega dos novos ônibus. Isso aqui é um trabalho que está sendo feito de forma muito zelosa pela prefeita Lucimar, no sentido de oferecer um melhor transporte coletivo. A já vista com esse número de ônibus que está sendo entregue hoje, 20, com alfaio, com ar-condicionado, com rampo para subir as pessoas portadoras de eficiência, me parece que já totalizou quase 70 ônibus. E a pretensão nossa, da prefeita Lucimar, junto com a Câmara, é entregar, para o ano que vem, mais 20. Com isso, praticamente, 80% da frota do Profitismo de Valha Grande é menos de cinco anos. Quando a legislação manda quanto? Oito anos. E aqui, cada dia que passa, está baixando gradativamente. Feito isso aí, nós temos um transporte com mais conforto, é o que merece o cidadão Vazagrandece, particularmente os trabalhadores que dependem de um transporte de boa qualidade. E espero que nós possamos resolver, de repente, em breve, também, a questão do VLT. Que é um problema, está aí, criado, e nós temos que ter uma solução. Até para permitir, para ver qual vai ser a forma de planejamento em relação à questão do transporte municipal, e o transporte intermunicipal, Cuiabá, Vazagrande, para oferecer um transporte, sobretudo, um transporte de boa qualidade do nosso povo.